Não importa o que eu tô fazendo, vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta do que cê ficar me assistindo e me engorando Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando Ela se perde tudo dentro, mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os dico tão se perguntando, quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncando, é cinco no pente e a quinta na frente mamando Já sabe bem qual é o plano, conforme nós gasta só vem mais dinheiro entrando Ela se amarra no malandro e quer se exibir quando me vê se aproximando Que é doce, que é doce, pede MD Indecisa, cê que tem sensação de poder Cê quer me pé, só quer ver ter Trouxe amiguinha nova, é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ, os maloca de SP E sempre chique como deve ser O uísque algumas putas nós te ensina a viver Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor você ir na luta Do que cê fica me assistindo e me engorando Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando Ela se perde tudo dentro, mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncando É cinco no pente e a quinta na frente mamando Já sabe bem qual é o plano, conforme nós gasta só vem mais dinheiro entrando Ela se amarra no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Que é doce, que é doce, pede MD Indecisa, cê que tem sensação de poder Cê quer me pé, só quer ver ter Trouxe amiguinha nova, é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ, os maloca de SP E sempre chique como deve ser O uísque algumas putas nós te ensina a viver Sempre chique como deve ser O uísque algumas putas nós te ensina a viver